Vamos companheirada, vamos ocupar nas ruas, é mais uma vez o poder popular nas ruas de Altamira. Quero repudiar o próprio governo. O governo simplesmente negou o diálogo. A política que nós estamos vivendo e experimentando é a política do vale tudo. Meus amigos, minhas amigas chicoanas, da transamazônica, de todos os lugares, que não existe autoridade maior, não existe autoridade maior, mais importante e mais forte do que o povo unido e organizado. A política que nós estamos vivendo. Belo Monte em si, que antigamente se chamava Cararaô, que era um grito de guerra do povo Caiapó, ela faz parte de um complexo de cinco barragens que foi planejada na década de 70 para 80, no período da ditadura militar, para ser construída no rio Xingu, a partir daqui de Altamira subindo o rio. Os povos indígenas que foram ser afetados, eles anunciaram uma guerra. Estamos dispostos a morrer pelas nossas terras, se for o caso. Se caso eles não pararem a construção. Porque de qualquer jeito vamos morrer mesmo com a construção, então vamos lutar agora. É isso que estamos tentando fazer aqui. Passeando os protestos, tentando mobilizar o público em geral. Eu estive falando com o engenheiro, Altamira vai para o fundo. A água vai lá onde aquele pessoal está passeando. O engenheiro Zandel me falou que vai. Então, dois anos nós não temos peixe. O peixe vai fugir, vai para dentro dos matos se tiver, vai desistar. Depois, quando vai voltar, monta o peixe. Mas vai ser ruim para nós, porque ninguém pode andar, porque o banheiro vai ser muito alto, a canula é pequena. E eu sou contra a barragem. Mas aí eu acho bom da barragem, porque vai ajudar um pouco. A gente passava muito mal, não tinha serviço. Agora já está aparecendo um pouco. Ela tem mais vantagens, sabe para quem? Para os empreendedores. Agora, para o povo que vai ser atingido, aqueles que derem sorte de saber administrar o pouquinho que pegaram e investir na hora certa, tudo bem. Mas do contrário, vai levar chumbo grosso de todo jeito. Porque pobre não sabe administrar o que tem. 90% do pessoal não tem um preparo físico, cultural, sócio, nada. É despreparado, é matuto igual a gente mesmo. É a verdade ou não é? Não é a verdade? Tem coisas que a Norte Energia responde pela responsabilidade dela. Agora, a responsabilidade da gestão do Estado, luz para todos, por exemplo, não é responsabilidade da Norte Energia. Nada se faz, nada. Sem ordem, sem verificação, sem consenso do governo municipal. Por que, num governo eleito, com tanta esperança, democrática e popular, de repente, nós somos capazes de ressuscitar as espadas do regime militar e cravá-las sem dólar impiedade no peito das populações daquela região. A minha grande preocupação é após o término dessa obra. Essa é a minha grande preocupação. Porque aí vai vir doença, fome. Os nossos políticos brasileiros vão desistir da área, porque o projeto já está pronto, nada mais interessa para eles. Essa é a minha grande preocupação, porque eu tenho dois filhos para criar. Energia para quê e energia para quem? Qual é a necessidade real da sociedade brasileira de ter essa grande quantidade de energia? Belo Monte vai ser custeada pelo povo brasileiro. Então, esse não é mais um problema isolado de quem mora no Pará ou de quem mora no Xingu, que vai ter o impacto direto disso. Essa é a maior obra hoje do orçamento federal. e quem vai pagar esse custo é o povo brasileiro. Qual é a importância de ele? Qual é o qual a片 país? Qual é a pesca a pesca? Qual é a pesca de pesca? Qual é a pesca? Qual é a pesca? Qual é a pesca, 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 pesca? Amém.